Vamos ver se o espaço está ali, né? Vamos ver como é que o pessoal está indo por aqui Tudo branquinho Aqui é a Ronda, é a da Lucia Vou subir aqui para ver Começou Espetáculo, muito lindo, Ronda Ronda Lucia Tem um passeio aqui à noite que deve ser maravilhoso Com certeza Olha lá, acho que é um hotel ali É o restaurante É o restaurante ali Tem ali também o Miradouro É bem bonita a cidade Muito, muito Muito bonitinho O povo gosta mais de libertismo que de Granada É o restaurante que a menina falou Olha ali, olha que lindo Olha só Lindo, lindo, lindo Muito lindo Oh, onda É o restaurante Obrigada Olha só